Oi, tudo bem? Meu nome é Laila, no que eu posso te ajudar? Eu queria um remédio para dor de cabeça, o que tu me indica? Eu posso te fazer algumas perguntas para te auxiliar na melhor escolha do medicamento? Ah, se não pode demorar muito. Hum, como é que é o teu nome? Meu nome é Daniela. Daniela, como é que é a tua dor? Dor? Dor de cabeça? É que assim, Daniela, existem diferentes tipos de dor, algumas mais leves, outras mais graves. Algumas podem ser tratadas em farmácia e outras precisam de uma consulta médica para fazer uma avaliação mais a fundo. Por isso que eu estou querendo saber um pouquinho assim de como é que tu está te sentindo. Eu posso continuar? É, é que nunca me fizeram essas perguntas, mas pode. Então, como é que é a tua dor? Ela é meio... Aparece uma pressão na cabeça sempre ou ela é uma dor latejante? Não, é uma pressão que eu sinto em cima da cabeça. E numa escala de 0 a 10, quanto é a tua dor? Ah, 5 ou 6, eu acho. Tu apresenta algum outro sintoma além da dor de cabeça? Ah, eu já acordei meio enjoada. Conta, eu bebi um pouquinho a mais da conta e não fiquei muito bem. Tu tem alguma doença crônica? Tipo, asma, hipertensão, diabetes? Não, nada. Tá tomando algum outro medicamento? Só pra não engravidar o anticoncepcional. Certo. E pra dor de cabeça, costuma tomar alguma coisa? Não, a minha mãe me deu, acho que ano passado, mas eu não me lembro o nome. É alérgica a algum medicamento, assim que tu saiba? Não, não que eu saiba. Certo. Então, Daniela, assim, a princípio a tua dor de cabeça é uma dor tensional. E como tu não apresenta nenhum agravamento, né, tu é uma... sou saudável, né, não tem nenhuma doença crônica, tu pode fazer uso de qualquer um dos analgésicos comuns, como a de pirona, paracetamol, ibuprofeno, que não vai fazer problema, não vai ter problema nenhum. E qual deles que tu me indica? E qual deles que tu me indica?